E aí galera, beleza? Dinata com vocês! Com mais um vídeo estamos aqui e olha só galera, quem disse que esse novo GTA aí é a mesma coisa, só foi dado uma pulidinha, não tem nada de mais... Não, vocês estão enganados, pelo menos algumas coisas tá diferente, eu vou mostrar pra vocês um easter egg aqui galera, praticamente um easter egg do GTA V, de um personagem do GTA V, no GTA Saandras, um jogo de 2004, recebendo um easter egg aí de um jogo de 2013. Seguinte galera, eu capturei essa gameplay, quando eu tava jogando aqui, que eu tô jogando, e como eu deixo o PS4 capturando 4K, eu não sei porquê o arquivo Vegas, ele não consegue ler, então eu tive que jogar pro YouTube, baixar no PC essa gameplay, e quando eu baixei ficou sem áudio mano, Então, vai ficar sem áudio aqui, mas eu vou mostrar pra vocês as duas versões, que na versão original, a primeira versão não tem, não existe, e na nova versão existe esse easter egg aí, né, do GTA V. Ó, eu vou dar o play aqui, essa missão é a missão do Mad Dog, que você tem que entrar na mansão dele e roubar as rimas, né, do Mad Dog lá, pra aquele louquinho que sai da prisão, que eu esqueci o nome, ou o Dinho, uma coisa assim. E... é uma missão que tá no começo do jogo, né, e olha só galera, que coisa bem interessante. Opa, travou? Travou? Deu uma travada ali mano, que loucura, peraí, deixa eu voltar. É, deu uma travada. Como eu disse pra vocês, eu tive que baixar aqui, mas vai dar pra mostrar pra vocês aqui ó. Olha só galera, nessa parte aqui, preste bastante atenção, que é a parte que o cara tá, um dos guardas lá do Mad Dog, ele tá jogando aqui, ele tá jogando, mas não tem nada na TV ó. Você vai lá, né, passa a lâmina nele, e se liga nisso aqui ó. Olha só. Olha quem tá lá em cima lá ó. Vamos ver se vocês conhecem aquele bonequinho. Tá um pouquinho escuro. Não tinha um... nesse momento do jogo não tinha um sniper pra me dar aquela aproximada, né. Mas acho que dá pra ver, né. Aqui em cima aqui ó. Tô com o cursor do mouse aqui mostrando pra vocês. Olha lá ó. Em cima da... Do hack aqui ó. Bom, esse bonequinho aqui galera, Imponente Rage, que é aquele super herói, inclusive tem até num programa de TV, tem um desenhinho dele ali. Você encontra esses bonequinhos dentro do jogo. Se eu não me engano, acho que... Não sei se na casa do Trevor que você encontra. Tem cartazes, né, no... Espalhados pelo mapa, no GTA V. Que é basicamente o Superman, né, do GTA ó. E agora galera, a Rockstar, ela deu uma remodelada, vocês vão ver no vídeo original. Ela deu uma remodelada nessa parte aqui ó. Ela colocou algumas coisas e ela adicionou esse bonequinho aqui. Que calma, calma, calma. Vou mostrar pra vocês a versão original que não tem o bonequinho do Imponente Rage. E é basicamente o Superman aí do universo do GTA, né. Então ó, olha só que legal, mano. Que legal. Então o jogo, é... Não foi só... É... Dada aquela pulidinha, né, no jogo. Não. A Rockstar adicionou algumas coisas. É uma coisa bem... Que não muda muito. Mas é um easter egg. Então ó, seguinte. Vou mostrar pra vocês a versão original do jogo. E não tem esse bonequinho nessa estante na mansão do Mad Dog. Ó, bem naquela parte onde eu mostrei pra vocês. Olha isso aqui ó. Vocês estão vendo aqui ó. Essa aqui é a versão original. Ela tem a TV. Mas foi o dia que muita coisa a Rockstar mexeu aqui, cara. Colocou uns vasinhos de flor. Na versão nova. Ó, se liga. Deixa eu dar mais uma avançada. Não, deixa correr aí. Pra vocês verem a versão original. Que não tem, mano. Então é tipo um easter egg. Um novo easter egg no GTA San Andreas, velho. Já podemos dizer que é um jogo novo, né. Só que não. Ó, ele vai lá. Ó lá. Tá vendo? Ó, mostrando aí pra vocês as duas versões. Aqui ó. Pode ver que não tem nada aqui em cima. Essa aqui é a versão original do jogo, mano. Eu vou deixar até o crédito daí do canal que eu peguei. Eu não ia entrar aqui na versão antiga e jogar até essa missão. Não tem seleção de missão, né. Eu tenho ele zerado no Playstation 4. A versão normal. A primeira versão. Não ia zerar o jogo. Passar o jogo. Passar várias missões pra mostrar isso aqui pra vocês. Ó, como vocês podem ver aqui ó. A estante. Aqui ó, não tem nada, mano. Só aqui ó. A TV. Esses aparelhos aqui. E muita coisa ela mexeu, cara. Meio que ela remodelou e colocou o bonequinho do Imponente Rage. Olha lá. Não tem ó. Ó, não tem. Tá vendo aí que louco? Ó, mais uma vez mostrando pra vocês ó. Aí ó. Não tem bonequinho do Imponente Rage. Ou seja. Um easter egg. Um novo easter egg. Acredito eu que deve ter muito mais dentro do jogo. Vou ficar atento aqui. E se vocês descobriram alguma coisa. Vocês podem me mandar lá no Instagram. O link do vídeo. Certo? Meu Instagram tá aparecendo aqui. E segue lá, beleza? E tá aí ó. Vamos voltar lá pra versão nova. Mostrar pra vocês a versão nova. E novamente falando, esse boneco, ele é um super-herói do universo do GTA. Tem o desenho dele no GTA V. Uns cartazes também. E se eu não me engano, dá pra você encontrar lá o cara que faz o Imponente Rage. Vou mostrar pra vocês aqui a versão nova. Ó, voltamos aqui na versão nova. Certo? Mano, tá bem diferente. Olha isso, mano. Peraí. Opa, peraí. Peraí. Vou dar o play aqui. Então ó. Essa aqui é a versão nova. Você pode ver que mudou muita coisa. Várias. É, tem esses vasos de flor. Deve ser livro aqui. Algumas decorações aqui. Ó, uns negocinhos na estante. E tá lá o bonequinho do Imponente Rage do GTA V, mano. Do GTA V. Aí ele lá, ó. Colocou a cada mão assim. É como eu disse, não tinha um sniper pra dar uma... Eu tava jogando normal aqui, velho. Tô jogando normal. É... E tá aí, ó. Easter eggzinho. Bem legal aqui no novo GTA. Ah, então como eu disse pra vocês, se vocês verem aí alguma coisa diferente no jogo, algum easter egg no jogo, é... Vai lá no meu Instagram e me manda pra mim lá que eu gravo o vídeo. Olha lá, olha o bonequinho. Nessa imagem... Nessa imagem... Aqui aparece bastante ele, ó. Aparece bastante ele, ó. Ó. É que eu não sei, mano. O GTA tá meio escurinho, mano. Tô tentando arrumar aqui a imagem dele. Mas tá um pouco complicado. Mas, enfim. Tá aí o novo easter egg. GTA San Andreas 2021. Certo? Novo easter egg. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Até a próxima. Fui. Tchau.